Olá, quem tem ser? Hoje estou aqui para te ensinar como dançar exterior type, a nova coreó do Stacey. Se você gosta de Stacey, tem vários tutoriais delas aqui no canal, então corre aqui no card. E se você gosta de tutorial, tem tutorial toda semana, então já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada e aprender todas as coreóis que eu ensinar por aqui. Eu sou a Mila e esse é o meu canal, KpopK. Bora dançar? Lembrando que esse vídeo está espelhado à minha direita, é a sua direita, a minha esquerda é a sua esquerda para ficar mais fácil o seu aprendizado, ok? Então você pode fazer comigo como se você mesmo estivesse olhando no espelho. Vamos lá, vamos começar? A gente vai abrir os nossos dois braços, assim na lateralzinha, com a mãozinha fechada e a gente vai empurrar ele para baixo. Quando a gente fizer isso, a gente vai dar um pulinho. Pum! Pum! Esse braço é como se fosse uma alavanca para a gente pular, tá? Então vai pular. Pum! Quando a gente voltar, a gente vai colocar a nossa perna esquerda para a diagonal, lá na frente. O peso fica na direita. Nossa mão, ela vai fazer um ok agora, tá? Com os três dedos, deixa eles bem separadinhos aqui em cima. Então vai colocar, estica lá para a diagonal, esse ok, para a mesma linha do pé. E aí a gente vai para a outra diagonal, só que a mão ela vai continuar e o pé vai juntar. Pum! Daqui, a mão, ela vai se encontrar os dois dedos e o círculo vai na frente do nosso olho. Então a gente continua para a diagonal. Nisso a gente vai abrir e voltar. Quando a gente abrir, a gente vai flexionar o joelho e jogar a cabeça para cima. Tipo só uma inclinadinha. Pum! Pum! E volto. Daqui, a gente vai só ajeitar. Essa mão direita vai passar no cabelo. A mão descendo, a gente vai pisar direita e esquerda. Essa vai pisar, essa vai passar. Aqui nós vamos sentar na perna esquerda e colocar a perna direita bem na pontinha. Não transfere o peso, só coloca a pontinha. Mão, elas vão se cruzar. A direita vai aqui para baixo, a esquerda vai aqui para cima. O que a mão vai fazer? A direita vai descer, vai girar por baixo e ela vai lá no ombro. E a esquerda vai subir, ela vai girar por cima e abrir. Só que isso é junto. Então a gente vai cruzar, girar e colocar junto com a perna saindo. Pum! Pá! Sentou! Mão direita vem no ombro. Esquerda aqui, bonequinha. Vai tirar a mão direita e voltar. Nisso tem o ombro esquerdo. Ele vai para frente e vai voltar. E a gente dá o impulso com o joelho para o nosso corpo ir para cima. Então fica pá! Pá! Daqui vai juntar a perna, não coloca o peso na direita e ainda deixa ela solta. Vai cruzar a mão na frente. Descruzar. E aí a gente vai abrir a perna direita. Por isso que eu falei para você deixar solta. Descer os dois braços. Bem bonequinha. Pum! E a gente vai fazer. Vai juntar. E com a outra perna a gente vai abrir de novo para a diagonal, igual a gente fez para lá. Pum! Só que isso é bem gostosinho. Tá? E nossa mão vai fazer. Pum! A direita vai girar fazendo um. Por dentro, ó. Ela faz o um e ela gira. E aí vai puxar aqui, ó. Para cima. Então é. Tá? Gira a mão. Pum! Aqui a gente pode colocar um peito para dar uma intenção de wave, mas subindo. Tá? Pum! Daqui. Vai juntar os dois braços aqui, bem encostadinhos no ombro. Mão fechada, virada para frente, tá? A gente vai cruzar a direita. Bem pequenininho, tá gente? Essa coreó é tudo bem pequenininho. Pisou com a pontinha lá na lateral. Vai pisar a esquerda atrás. Girar. Chegou aqui do outro lado, com a perna esquerda na frente agora. A gente vai fazer. Plim! A mão vai virar para cima, tá? Tipo o quê? E aqui a gente vai pisar de novo com a esquerda, mesmo estando com a esquerda de novo. É uma marcação. Então, a gente vai marcar com a esquerda, abre direita. Marcar com a direita, abre esquerda. Só que nisso a gente vai fazer o braço. A mão direita, ela vai abrir assim. E ela vai fazer como se estivesse tocando violão aqui em cima. Um, dois, três, quatro. Tá? Enquanto a gente faz o pé. Então, é um, dois, três, quatro. Aqui também tem uma cabeça. A cabeça, ela vai no dois para a direita e no quatro para a esquerda. Então, fica assim, ó. Vamos fazer no começo daqui. Sete, e pisa, abre, gira, o quê? Pisa, abre, pisa, abre. E daqui, vamos jogar de novo para essa posição que a gente já fez. Flexiona a perna de trás, flexiona a perna direita e estica a esquerda. E a gente vai jogar meio que para trás, puxando. A mão vai fazer assim. Uma voltinha. Fazendo L e nas duas. E vai girar uma vez. Então, chegamos aqui. Vai puxar. E aqui é só uma marcação. Então, a gente vai marcar com a esquerda. Faz uma mãozinha, um charminho com a esquerda lá para frente. Passa embaixo do rosto. Marcando com a direita. Porque a esquerda tem que ficar solta. Porque ele vai fazer outro passo lá para trás. Ok? E aí, agora eu já vou repetir para você desde o começo. Para você ligar todos os passos. Mas antes disso, já deixa um like aqui para mim. E eu quero te convidar a se inscrever no canal do Telegram. Porque eu estou abrindo minha primeira turma online de K-pop. E aí, você pode fazer aulas comigo, de onde você estiver, de qualquer lugar do Brasil. Então, se você quer fazer aulas, se você quer evoluir e dançar K-pop com muito mais facilidade, se você gosta do jeito que eu me ensino aqui, corre lá. E entra lá no canal do Telegram, porque eu vou abrir as matrículas essa semana. Fica de olho. E bora, vamos repetir desde o começo para você conseguir ligar tudo. Vamos lá. Sete. E vai pular. Pá e colocou, virou, puxou, abriu, voltou, cabelo, cabelo, cruzou e pá, pá. Cruzou e abriu, virou, colocou e pisou, abriu, girou, o quê? Pisou, abriu, pisou, abriu, bumbum e mão, rosto. Daqui, a gente vai colocar a nossa perna esquerda lá atrás. A gente não transfere o peso, tá? O peso fica na direita. Vai fazer braço. Eles vão trocar. Então, o direito vai subir com a mão para baixo, o esquerdo com a mão para cima. Vai fazer, então, abrindo. Um, dois, três. Dá uma subidinha no braço, mas é bem de leve, tá? No três, a gente parou com a direita para baixo e a esquerda para cima. A gente vai cruzar a esquerda na frente, abrir e bater. Nisso, a gente vai trocar de lado. Então, fizemos um, dois, três e quatro. Então, a gente está aqui com a perna esquerda para trás. A gente vai pisar com a esquerda, juntar a direita para a diagonal. Vai puxar nessa posição os cotovelos para fora e a mão para cima. Chegou aqui em cima, vai fazer. Abra a mão duas vezes e vai abrir. Então, tu para fora, tá? Bem suave. Daqui, a gente vai colocar, vai pisar direita jogando o quadril, esquerda, direita e esquerda, mas fechadinho. Isso é bem jogandozinho o quadril, beleza? E a mão, ela vai colocar, colocar, colocar e ela vai cruzar na frente. Um, direita em cima, esquerda e embaixo. Dois. Aí, ela vai puxar para o peito. Chegou no peito, nosso peso tem que estar na esquerda, porque a direita vai bater duas vezes no chão. O pé direito. Pum, pum. E aí, no três, ele vai chutar, abre direita e esquerda. Tá? Então, ele bate dois, chuta, direita e esquerda. E a mão fica aqui, no dois. Quando chutar, ela vai abrir com a mão para fora. Vai fazer um círculo grande em volta de você. Então, bateu. Pum. Pá, pá. Aqui, a gente já tem que trazer a mão direita para frente, fechada, todos os dedos. Mão esquerda, ela vai vir aqui, do lado do seu rosto. E ela vai bater, como se ela estivesse batendo na direita. O nosso quadril, ele vai para a direita três vezes. Um, dois, três. E os nossos dedos, eles vão saindo um por um. Então, vai sair o dedinho no um. Vai sair o outro dedo no dois. E o outro dedo no três. Então, sai um dedo de cada vez. Um, dois, três. E vai ficar nessa posição. Não faz o ok agora. Deixa os dedinhos esticados mesmo. Tá? Um, dois, três. Ok. Vamos virar as duas mãos para você, para o seu rosto. Vai girar por dentro e pegar as duas aqui. Fechando a perna lá para a esquerda, diagonal de novo. Ok? Então, estamos aqui. Rodou para você. Diagonal. Na frente do seu rosto. A mão agora, ela vai passar por trás de você, para frente e voltar. E o nosso bumbum vai fazer uma wave bem de levinho para trás. Tá? Então, a gente vai colocar e vem aqui. Chegou aqui, a gente vai jogar, abrindo a mão agora, trocando o peso para a direita de novo. E pegar aqui. Pum. Então, a gente vai jogar, pegar lá na frente. De novo, a mãozinha aqui na altura do ombro. Tá? Vai pisar à esquerda. E a gente vai jogar o nosso joelho para dentro, o nosso quadril para a esquerda. Deixa o direito soltinho. E a gente só vai fazer esse movimento. Vai fazer, olha o braço que vai para a direita. Vai fazer, um, volta, dois, volta, três, puxando a perna. Pum. Chegou a perna, vai voltar o braço. Vai trocar o peso agora. Ele vai para a direita do peso. À esquerda, coloca a pontinha. Minha mão, ela vem para a frente do rosto. Vai abrir como se eu estivesse observando alguém aqui. E vai puxar a perna. Pum. Junto, as mãos vão abrindo, fazendo um C. Faz um C, então, aqui em cada mão. Quando puxar a perna, vai abrindo. Como se você estivesse segurando um binóculo. E acaba ele. Vou repetir esse segundo refrão. Para você que está aí perdidinho ainda, calma que tudo vai dar certo. Mas antes disso, já me deixa um comentário falando se deu certo aí o babado. Como que está, se está difícil, se está fácil, o que está acontecendo. Porque eu gosto muito de saber e acompanhar vocês. Se vocês estão conseguindo aprender ou não. E também tirar a sua dúvida, ok? Então, me deixa um comentário. Vamos lá. Repetindo da segunda parte com calma. Sim? A gente vai começar aqui, ok? E, sete, e pá, 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 e trocou. Puxou para cima, dois, e colocou, colocou, trocou, trocou, e bateu, abriu, e um, dois, três. Girou, colocou, trocou, trocou, puxou, e um, dois, três. Trocou de lado, colocou na frente, abriu, puxando a perna. Terminamos aí, mas antes de eu me despedir, vamos repetir uma vez desde o começo. E eu já vou te lembrar que tem um treino dessa coreô aqui no card. Então, fica até o final e corre lá para treinar comigo na música, ok? Vamos desde o começo? Bora. Aqui a gente vai começar no oito, na verdade, tá? Na música. Cinco, seis, sete, oito, e colocou, trocou, puxou, abriu, fechou, jogou o cabelo, jogou o cabelo, e cruzou, pá, pá, cruza, abre, coloca, gira, coloca. Vai pisar, pisou, abriu, girou, colocou a mão, pisou, direita, pisou, esquerda, bumbum, mão, trocou, e pá, 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 puxou, mão, e lateral. Lateral, lateral, cruzou, cruzou, bate, bate, abre, pá, 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 e um, dois, três, girou, foi lá embaixo, e jogou, pegou. Um, dois, três, trocou, um, dois, três, trocou de lado, pá, puxou, yes, e acaba aí. Muito obrigada por você ter ficado até o final. Não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo seu que também quer e precisa muito aprender essa coreô. Eu te encontro lá no vídeo de treino, então corre lá e vem treinar comigo. Ah, me segue também nas redes sociais, porque às vezes rola aula lá gratuita, então você também não pode perder. Um beijo e te vejo lá no treino, hein, sem fugir. Tchau! Tchau!